É a Copa C-Sport 2023 em campo, Viana e Anchieta, pra você ligado na tela do Giro Esportivo, autorizado, vem bola na área, perigo contra a equipe de Viana, levantamento na área, saiu o goleiro, espalmou, sobrou dentro da área, vai fazer... GOOOOOOOL! Leo Scherer, camisa número 9, tem esse canteio aqui pela direita, levantamento na área, passou por todo mundo, vai sobrar Luan Matheus de fora, bate pro gol. Bate em cima da defesa, tira o perigo, dali o Everaldo, vem Viana pra cobrança, direto pro GOOOOOOOL! Irlã! Camisa 11! Ela sobrou com o Irlã dentro da área, vem Viana, vai fazer, bate, defendeu o Felipe! Vem pro ataque, o camisa 10, Heré fez o que quis dentro da área, foi tocado o pênalti! É pênalti! Leo Scherer contra o Gabriel, vem Leo Scherer, vai bater pro GOOOOOOOL! Olha o Alano, tá na dele, tá na boa, chute direto pro gol, em cima do Felipe! Vem Anchieta, mais uma vez a jogada dentro da área, Ramon Almeida, saiu o goleiro, bateu pro gol, pra fora! Ora! Não deu nem confiança, vem Anchieta, chute pro gol, rebateu o Gabriel, voltou a defender! Olha o perigo, a jogada com o Irlã dentro da área, o Tiquinho! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tiquinho! Camisa 19! Com o Anchieta, mais uma vez, vem o chute pro gol, a esquerda do Gabriel! Pelo meio, o Teodoro errou, olha o Tiquinho, na frente do gol vai fazer, Tiquinho foi fominha! Vai pedir a bola o Hudson Barcelos, vai terminar o jogo aqui em Arlindo Vilaschi, 52 do segundo tempo! Ergue o braço, Hudson Barcelos termina o jogo! Viana 2, Irlã e Tiquinho, Anchieta 2, 2 de Leo Scherer!